ministro, uma coisa que eu acho muito importante, eu tenho observado a gente acompanha com muita preocupação essa história de ONGs, eu acompanho com uma preocupação enorme, enorme por exemplo, a Índia recentemente já tem um tempo eles expulsaram mais de 13 mil ONGs do país, agora foi a vez da Nicarágua, que é um país pequeno o Ortega assumiu lá e ele expulsou mesmo fez um discurso virulento contra as ONGs, agora eu quero saber o seguinte, eu não consigo entender, a Nicarágua é um país pequeno, bastante pequeno, pouco expressivo, economia pequena e eles conseguem fazer isso, porque um país como o Brasil, que é um país rico um país com a tendência a ser poderosa a gente não consegue, eu não diria expulsar as ONGs mas pelo menos controlar isso qual é a dificuldade que a gente tem, porque a gente sabe que muitas dessas ONGs aí elas recebem dinheiro de fundação Ford do NED americano, do Open Society, uma série de organizações aí, da USAID também uma série de organizações que estão preocupadas com muita coisa, menos com o desenvolvimento do país qual é a dificuldade que a gente tem aqui dentro de lidar com esse problema? Comandante, eu acho que essa é uma questão que veio crescendo depois do fim do regime militar e portanto da Constituição de 1988 esse aparelhamento dos órgãos públicos da imprensa, da academia pela esquerda, naquela pleno exercício da teoria de Gramsci, que nós conhecemos bem aqui, não precisamos repetir o que é ela aconteceu amplamente no Brasil, amplamente e o que acontece hoje? Nós temos aqui dentro do Brasil os principais ou os mais relevantes digamos assim apoiadores dessa mentalidade frouxa, fraca que não nos permite colocar uma certa disciplina no trabalho das ONGs tem ONGs que fazem bons trabalhos? sim, como em qualquer lugar tem gente boa, tem gente ruim tem ONG que faz picaretagem? também tem tem ONG que recebe dinheiro de fora para trabalhar contra os interesses que seriam legítimos dos brasileiros? está cheio então, essa separação do joio e do trigo ela lembra um pouco inclusive um pouco essa discussão que foi do covid da vacina e tudo mais você não pode nem suscitar a dúvida você não pode nem trazer o tema a debate que você já é rotulado de ser fascista ditador autoritário antidemocrático e tudo mais o que acontece com esse problema das ONGs de certa forma eles têm muito apoio na imprensa muito então, as ONGs muitas delas pagam as viagens dos jornalistas para cobrir por exemplo a COP para cobrir o encontro da biodiversidade que acabou de acontecer não sei aonde as ONGs bancam parte dos jornalistas portanto os jornalistas são alguns deles claro são longa-manos das ONGs da mesma forma com alguns acadêmicos as pesquisas os cursos os patrocínios os pareceres etc são pagos também por dinheiro dessas ONGs portanto eles são eles suportam eles dão suporte a essas ONGs em diversas esferas da mesma forma a esquerda aqui no Brasil que está amplamente conectada com esse movimento supranacional latino-americano essa visão atrasada dos latino-americanos essa coisa esquerdizante dos latino-americanos as forças de esquerda sobre o aspecto político brasileiro também estão extremamente engajadas nisso desde o fim do regime militar desde a Constituição de 88 isso vem crescendo aí a gente vê a elite empresarial brasileira financeira principalmente a elite financeira mas não só extremamente engajada nessas causas quer dizer de manhã a pessoa é um banqueiro que cobra juros de 300% ao ano de velho de criança de deficiente de deficiente físico sem menor pudor e à tarde ele gasta 1% 2% do lucro que ele tem com o mercado financeiro fazendo coisas que é para limpar a consciência então agora eu cuido da Amazônia agora eu cuido dos indígenas agora eu cuido da educação mas esquece de ter uma visão pragmática clara em relação a esses assuntos então vão se somando infelizmente vão se somando uma série de forças que se articulam e se articularam no passado e continuam se articulando hoje valendo-se desse patrulhamento ideológico que é plenamente exercido por eles pela esquerda pelos progressistas enfim em cima da direita em cima dos liberais em cima dos conservadores e infelizmente e aí eu sou obrigado a dizer aqui infelizmente há uma parcela do que a gente tem dentro da classe militar que também pensa assim então isso também contaminou uma parcela das forças armadas então é preciso que a gente tenha noção de que isso foi se espalhando na sociedade de tal modo que aqui no Brasil qualquer medida que diga respeito a ONG é uma medida extremamente polêmica e que encontra uma grande resistência ainda que você prove o óbvio ululante você vai ser criticado vai ser atacado difamado justamente porque esse pessoal tem muito dinheiro e tem muita força na academia na classe política na imprensa no judiciário no ministério público em vários órgãos muito obrigado ministro gente vamos dar o like thank you